O sonho que é ele ver é o pão, a farinha molhada na fé é Jesus. Eis o sonho que o mundo não quis defender, quem não comer não viverá. O corpo que era dele, eu comerei agora, o sangue que era dele meu será. A vida que era dele, eu viverei agora. Muita uva amassada no pé é o vinho, muita uva amassada na fé é Jesus. Eis o sonho que o mundo não quis entender, quem não comer não viverá. Eu comerei agora, o sangue que era dele meu será. A vida que era dele, eu viverei agora. O sonho que era dele meu será. A farinha molhada na água é o pão, a farinha molhada na água é o pão. O sangue que era dele, eu viverei agora, o sangue que era dele meu será. Muita uva amassada no pé é o vinho, muita uva amassada na fé é o vinho, muita uva amassada na fé. Eu comerei agora, eu comerei agora, o sangue que era dele meu será. A farinha molhada na água é o vinho, muita uva amassada na água é o vinho, muita uva amassada na água. Não viverá. Não viverá. Quarto santo e vinte e um. Tão perto de mim, tão perto de ti, Que até eu posso tocar, Jesus está aqui. Falarei sem medo ao seu ouvido, contarei as coisas que há em mim. E que só a ele interessarão, ele é o mais bonito para mim. Tão perto de mim, tão perto de mim, tão perto de mim, que até eu posso tocar, Jesus está aqui. Tão perto de mim, tão perto de mim, tão perto de mim, tão perto de mim, Nem o busque a Cristo lá no alto, nem o busque na escuridão. Muito perto de Ti, em Teu coração, podes adorar Teu Senhor. Tão perto de mim, tão perto de mim, que até o posso tocar no gestos estar aqui. Olha ao Teu lado caminhando, passeando entre a multidão, muitos cegos são, porque não houve cegos de cegueiros que doaram. Tão perto de mim, que até o posso... Aplausos Aplausos Vamos cantarmos, parabéns a você. Aplausos 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 Felicidade de ver em você, Cristo nosso irmão Se algum dia na vida você me precisar Será que sou seu amigo, pode comigo contar O mundo vai me transformar, a gente vai se encontrar Eu quero nas voltas da vida, a sua mão apertar Paz, Pai de Cristo, paz, paz, que vem do amor, me desejo, irmão Paz e a felicidade de ver em você, Cristo nosso irmão Paz e a felicidade de ver em você, Cristo nosso irmão Depois da missa tirar a fotografia com o Frei Antônio aqui Então vocês depois vendem um e se quiserem, então poderão tirar O nosso irmãozinho fotógrafo que está pronto é isso É bênção sobre bênção É bênção sobre bênção Vivendo cada dia no Senhor É bênção sobre bênção É bênção sobre bênção Vivendo cada dia no Senhor Irmão, você também é uma bênção Irmão, você também é uma bênção para mim Eu te amo porque vejo visto em ti Aperta a minha mão Sinta a minha mão Sinta o meu coração bater Eu te amo porque vejo visto em ti É bênção sobre bênção É bênção sobre bênção É bênção sobre bênção Vivendo cada dia no Senhor É bênção sobre bênção É bênção sobre bênção, vivendo cada dia no Senhor. Irmão, você também é uma bênção para mim. Eu te amo porque vejo Cristo em ti. Aperta a minha mão, sinta meu coração bater. Eu te amo porque vejo Cristo em ti. E agora vamos prestar a nossa homenagem à Mãe de Jesus, à Mãe de Cristo Jesus. É o canto 177. A Mãe de Nazaré, a Mãe me castigou. A Mãe me castigou. A Mãe me castigou. Vamos lá. 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 Vamos lá.